Olá meus amores, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou testar aqui com vocês algumas maquiagens que eu comprei e falar e resenhar, bater um papo, falar sobre maquiagem. Eu espero de coração que vocês gostem do vídeo. Bom gente, faz assim, mais ou menos aí umas três vezes que eu tive que recomeçar esse vídeo porque aqui tá bem barulho e então eu paro, venho, faço de novo vídeo, não tá dando certo, enfim, acontece, né? Mas eu preciso gravar aqui o primeiro produto, esse da Melu, Serum Facial, que eu comprei e gente, eu usei um rosinho e eu não gostei. Falei aqui no vídeo de acabados e comprei esse porque muitas pessoas falaram que, nossa, que ele é bem hidratante e tal e eu quero ver se ele é essa Coca-Cola toda, tá? Então eu vou passar aqui no meu rosto, eu tô sem nada, tá? Meu rosto tá um pouquinho úmido porque eu tomei banho e tá meio assim, né? Meio que, ó, meio molhado, mas enfim, que eu tava tomando banho e tava penteando meu cabelo e essa parte aqui da minha cabeça, né? Com meu cabelo tá bem molhado e molha um pouquinho, fica meio molhadinho. Bom, eu vou passar esse serum aqui, tá? Vou fazer uma make, conversar aqui um pouquinho com vocês, bater um papo, falar sobre maquiagem. Gente, adoro maquiagem, adoro. Bom, gente, eu passei, tá? Na minha pele, tô esperando dar uma secada. Meninas, é que eu tive que dar uma parada, que eu tô fazendo almoço, aí eu fui ver lá a carne na e-fry, tá? Então vocês vão ver eu parando aí também, né? Mulher, dona de casa, né? Faz almoço, tá? E faz maquiagem. Bom, gente, é... Já passei aqui. É, eu já passei aqui, tá? Bom, gente, a textura fica um pouquinho pegajosa. Eu acho que a hidratação é bem, assim, média. Acredito que seja melhor do que aquele serum rosa que eu comprei, tá? Tô vendo aqui que a pele fica um pouquinho mais hidratada. Então, ó, é uma hidratação média, tá? Então eu gostei, até em tanto. Mas eu quero a minha pele mais hidratada. E também vou usar um filtro solar. É... Eu pedi, gente, na Avon, creme facial hidratante, tá? Por quê? Esse tempo seco, a gente toma banho quente, né? Então é bom hidratar bastante a pele pra fazer make, gente. Não adianta nada. A gente faz um reboco, né? E não hidrata a pele. A pele fica toda, assim, pedindo socorro, craquelando, né? O segredo da maquiagem não adianta você passar fixador, primer. Não adianta nada você usar isso. Claro que isso resolve, assim, segurar mais. Mas se você passar só um primer e não hidratar sua pele e vir passar um fixador, não adianta nada. Não adianta, não segura nada, gente. Eu já testei, tá? Eu já testei, já fiz maquiagem, assim, sem usar hidratante, creme hidratante, sérum hidratante, óleos, né? Eu gosto muito de óleo de coco, tá? Porque eu vejo, assim, que a minha pele fica bem hidratada, principalmente em tempos do frio, tá? O frio castiga a nossa pele. Se a gente não hidratar, misericórdia, a maquiagem, ela fica toda craquelada, fica muito feia. Fica, tipo assim, eu acho que fica muito estranha. No calor já derrete, né? Então eu hidrato minha pele também no calor. Mas no frio, pra fazer maquiagem, tem que ser um dos produtos mais potentes pra hidratar a pele, porque senão não fica legal a maquiagem, não. Então, fazendo isso aqui, tá? Eu já hidratei minha pele, gostei do sérum, que eu vou fazendo as resenhas, eu vou testando aqui e vou falando com vocês, tá? Eu vou usar essa base da Belle Angel, mate, base líquida. Gente, eu comprei outra, eu não sei se vocês lembram, num vídeo aí de... Vou passar com a minha esponjinha, tá? Eu vou passar bem pouquinho, porque eu não tô afim de passar muita maquiagem, tá? Não vou usar primer, não vou usar mais nada. Eu só vou hidratar minha pele aqui, como vocês viram, com o cero da Melu, tá? Ai, gente, é muito... Porque eu tô sem espelho, eu tô usando aqui da câmera, tá? Assim, é... É, o que eu tava falando? Eu comprei uma base, eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu não curti muito, assim, em relação a... Se você for passar com a esponjinha meia úmida, gente, não espalha, vira uma cola. E essa já não. Ela é mate, mas se você passar com a esponjinha um pouco úmida, ela... Você consegue espalhar, gente. Vou pegar o espelho aqui dessa paleta, que tá quebrada, pra me ajudar. Eu tenho um espelhinho, mas eu não vou pegar, não. Vou usar aqui os produtos que eu trouxe aqui pra minha cama. Gente, aqui tá um pouquinho escuro, porque eu fiz minha raiz, tá? Pra me escurecer um pouquinho. Fica bem feio o rosto, mas enfim. Então, assim, é... Eu gostei muito dessa base da Beliente. Eu gostei muito. Eu tenho duas da Da Pop. Eu tenho duas aí da Da Pop. Que eu tô apaixonada, mas essa também gostei bastante, tá? Mas, gente, eu acho que eu passei base demais. Eu queria ter passado mais um pouquinho. Mas tá bom. Fazendo maquiagem, né, gente? Agora eu vou passar o pincel. Eu gosto também, tanto de passar com a esponjinha, quanto com o pincel. Agora os cachorros vão dar o ar da graça. É uma coisa que é complicado é gravar aqui vídeo, tá? Ultimamente tá insuportável. Bom, agora eu vou fazer minha sobrancelha com uma paletinha Melu, que eu mostrei num vídeo de comprinhas de make, tá? Gente, cada um faz do jeito que gosta, tá? A sobrancelha. Eu gosto da minha dessa maneira. Muita gente falou pra me fazer tatuagem no rosto. Eu não quero fazer tatuagem no rosto. Não tenho pensamento em fazer pigmentação de sobrancelha no meu rosto. Eu não tenho... Eu não... Ixi, eu nem quero, gente. Eu passo longe. Né? Cílios eu tenho vontade de fazer, mas até agora eu não tive tempo. Não tenho tempo também, então... Tô usando máscara, né, gente? E outra, a gente vê umas coisas assim na internet, a gente fica com medo, né? Tem gente que tá dando até alergia. Eu tenho medo porque eu tenho muita sensibilidade nos olhos. Meus olhos, do nada, coça muito, né? Eu tenho um problema de vista, mas assim, às vezes meus olhos coçam. Não sei, do nada. E eu tenho medo de pôr um produto assim no meu cílio e me dá problema, sabe? De coceira, sabe? Então, vai usar máscara mesmo. Eu acertei na máscara, né? Quando eu acerto, também dá certo. Mas eu lembro que eu usava uma da Babylini, gente. Aquela amarelinha colossal, né? Aquilo me dava uma coceira nos olhos que parecia que eu tinha alguma doença. Eu fui só descobrir quando, na época, eu comprei outra máscara e fiquei usando só aquela e deixei a da Babylini um pouquinho paradinha. Foi só assim que eu descobri que era a máscara que me dava alergia. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhuma máscara da Babylini. Porque depois que me deu isso aí, ó, nunca mais, tá? Bom, eu gosto de... Amo, assim, uma parte que eu gosto de fazer na maquiagem é a minha sobrancelha, tá? Eu acho que sobrancelha é vida, tá? Bom, já corrigi. É coisa simples, não é nada de... Vocês veem, minha maquiagem é simples, tá, gente, pro dia a dia. Eu vou usar esse pó da Melu, pó solto. Que eu tenho um pó compacto, mas eu tenho esse pó solto que eu tô amando. Eu vou usar com essa esponjinha da Sabrina Sato. Então, eu pego... Eu gosto muito também do pó banana. E passo nessas regiões, tá, dos olhos. Bastante, tá? Eu passo. Passo aqui um pouquinho na testa. Nessa região aqui. Gente, é igual uma amiga minha falou assim... Elisa, pó solto é vida. Realmente é muito interessante. É muito bom mesmo. Porque você consegue controlar, né, a quantia de produto. Bom, gente. E também dá um acabamento bem mais natural do que o pó compacto, na minha opinião. Mas eu gosto de pó compacto. Principalmente no tempo do calor. Eu acho que segura mais a maquiagem. Mas eu ainda não usei, né? O pó solto no calor. Eu ainda não usei, mas eu vou usar. Qualquer dia, assim, quando esquenta mais e tal. Mas eu gosto mais do pó compacto, no calor. Eu acho que segura muito bem a make, tá? Então é isso, ó. Eu passei pó. Vocês podem observar que fica assim mesmo. No final dá tudo certo, tá, gente? E... Agora eu vou passar uma sombrinha no olho. Gente, eu comprei esse delineador aqui da Vivai. Que vocês viram no vídeo. Tá seco. Eu fui tentar passar no meu olho. Tá super seco isso aqui. Tá super seco. E eu tô muito chateada. E tô pensando em trocar. A validade dele... Tá... 9 de 2025. Gente, eu fui passar no olho. Você consegue fazer só um tracinho. Depois você não consegue puxar gatinho. Você não consegue fazer mais nada com ele. Ele resseca rápido. É como... Gente, eu não sei explicar. É como ele fosse... A tinta dele tivesse álcool na composição. Porque quando você... Eu não tô afirmando. Eu tô falando assim porque... A forma. Quando você começa o traço, vai. E quando você vai querer terminar, ele já secou. Ele não consegue... Não sai dali, sabe? É diferente do da Playboy. Eu preciso comprar outro. Eu vou comprar outro, tá? E esse aqui eu vou reclamar. Eu vou mostrar esse aqui pra... Não é uma loja. Bom, eu vou passar... É... Ok, gente. Eu preciso passar... Eu vou passar uma sombrinha. Essa paleta aqui é muito velha. Quem me conhece, quem me acompanha... É da Ruby Rose. Foi meu esposo me deu logo quando eu comecei com o canal. Fazer vídeos, né? E ele me deu essa paleta no AliExpress. Gente, eu tenho muito carinho. Mas ela quebrou. Ela sempre ficou na caixinha guardada. E ela quebrou. Simplesmente quebrou. E eu tenho dó e não jogo fora. E ultimamente eu tô usando bastante ela. Ela é cintilante. Eu tô usando bastante coisa cintilante agora no frio. E eu vou escolher uma corzinha aqui bem clarinha. E vou passar no meu olho. É o que eu costumo fazer no meu dia a dia. Gente, maquiagem... Até muitas meninas falam assim... É... Pouco é... Pouco é mais, né? Eu vou usar essa cor aqui, ó. Essa aqui, ó. Que ela é meio um rosezinho, tá? Gente, eu acho que cada um, cada um. Eu... É... Eu gosto de usar aquilo que eu me sinto bem no momento, tá? Mais pra frente eu vou testar aquelas paletas lá que eu comprei, tá? Com vocês. Vocês aguardem aí, gente. Eu vou fazer mais resenhas, assim, tá? Testando o produto aqui na frente de vocês. É... Eu gosto muito de maquiagem. Eu sou apaixonada por maquiagem. Eu... É... Eu tava até falando pra minha filha... Que minha filha tava falando assim... Mãe, eu quero muito uma penteadeira. Meu sonho. Eu falei assim... Filha, um sonho. Às vezes a gente demora pra chegar nesse sonho. Eu fui ter minha... Minha primeira penteadeira eu tinha há mais de 35 anos. Porque até em tanto, quando eu era mocinha, adolescente, eu nunca tive. Né? E eu lembro que quando eu... Muito antes de começar o canal... Muito antes eu guardava as minhas make, gente. Numa caixa de sapato debaixo da cama. E minha avó tinha os gatos. Minha avó, né? Porque minha avó na época morava com a minha mãe. E... E os gatos... Sabe o que os gatos faziam? Entrava debaixo da minha cama e fazia xixi e cocô nas minhas coisas. No meu sapato. Nas minhas maquiagens. Porque eu guardava numa caixinha. E eles faziam cocô e xixi dentro da... Em cima da tampa da caixa. Às vezes... Muitas das vezes eu ia pegar algum produto. Um creme. Um perfume que eu também colocava dentro dessa caixinha. Tava tudo mijado. Tudo molhado. E eu ficava muito triste. Então, assim... Esse sonho da maquiagem. De ter maquiagem. De ter uma penteadeira. Demorou muitos anos na minha vida. Não foi no dia pra noite que eu consegui comprar uma penteadeira. Não foi no dia pra noite que eu comecei com... Que eu comecei, assim... Como pode ser, ter várias maquiagens. Eu tenho hoje aquilo que eu uso, tá? Pro meu uso. Não sou... Eu não sou... Como é que se diz? Eu não sou... Maquiadora. Nunca fui. Não tenho curso. Mas eu sempre gostei. Porque eu sempre vi revistas de mulheres que usavam maquiagem. Eu sou de uma geração que... Muitas meninas também assistindo sabem o que eu tô falando. Que era uma coisa muito cara de ter. Não era uma coisa barata. Você conseguir comprar um pó, uma base... Era difícil. Tá? Então, a gente ficava sonhando em ter a nossa maquiagem, nossas coisas. Bom, eu já fiz, né? Aqui o meu olho. Passei aí o... O clarinho aqui. Bem clarinho mesmo. Que eu tô usando bastante essa paleta. Porque ela tem cores... Azul, marrom, verde. Bem clarinho, ó. Só deixa um brilhinho, ó. No olho. Então, eu tô amando. Ressuscitei a minha paleta depois de tantos anos guardada. Eu tirei ela do... Da gaveta e tô usando. E ela não tá vencida, gente. Os produtos de antigamente parece que demoram pra estragar, sabe? Eu não sei vocês aí. Se vocês têm alguma paleta antiguinha que ainda... Ela tá com cheiro bom. Não tem cheiro ruim. É um cheiro de talco, né? É porque hoje as paletas não tem mais talco na composição. Parece que mudaram. Bom, voltando. Esse pó que eu passei. Agora eu venho com um pincel assim fofão. E removo tudo isso aqui, ó. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo? Então, eu removo. E ele vai deixando uma maquiagem bem mais sutil. Olha assim. Olha a pele. Gente, eu tô amando usar esse pó da Ruby Rose. Eu acredito que eu vou comprar mais um. Agora fizeram pó rosa, né? Não sei se na minha pele vai ficar legal, gente. Então, eu... Com toda a paciência do mundo é algo que a gente tem que ter... A pessoa que gosta de maquiagem tem que ter paciência. Eu fico tirando, assim, o excesso. Eu passo o pincel bem fofão. Eu adoro esses pincels. Esse pincel também foi da época que eu comecei o canal. Que eu compro... Meu marido me deu de presença, o Aliexpress, tá? E hoje, gente, eu não... Faz muito tempo que eu não compro pincel pra mim, sabe? Porque antigamente os pincéis... Ah, gente, desculpa aí. Os pincéis eram bons. Hoje não é tão bom assim, não, tá? Os pincéis, ela é meio difícil. Eu já tentei comprar dois kits e não deu certo. Esse eu comprei na farmácia da Macrilã. Eu nem tinha canal. Eu acredito que foi em 2013. Eu assistia muito uma blogueira que ela falava de cabelo, né? Aí, nesse dia, eu fui comprar uma máscara. Eu lembro até a máscara que foi a da Camichon. E eu passei na farmácia, eu comprei a máscara no mercado e comprei um kit de pincel que vinha numa carteira, coisa mais linda, de oncinha, preto. Aqui é vermelho e aqui em cima o topo é preto. E eu comprei. Eu tenho alguns desse pincel aqui, da época que eu comprei, né? E tá durando. Não solta nada, tá aqui. Esse aqui é de blush, tá? Ou de iluminador, né? Quem quiser. Eu vou usar esse da Melu. Mowbley Glow, tá? Gente, eu fiquei apaixonada. É a primeira vez que eu vi esse iluminador cremoso. Mas, gente, eu uso ele como blush, tá bom? Pro dia a dia. Então, eu venho aqui, ó, aplico aqui no pincel e passo no rosto. E acho, assim, lindo o efeito, porque dá um efeito bem clarinho. Essa maquiagem, gente, é pro dia a dia. É uma maquiagem que eu levo as meninas na escola. Às vezes eu não uso base. Eu uso um pouquinho de corretivo e um pouquinho de pó. Mas, hoje eu tô usando base, tá? Final de semana fica mais bonitinha. Mas eu gosto mais neutra ainda. Eu acredito, porque a base deu uma carregada um pouquinho aqui, pra mim, no meu rosto. Mas, enfim, tá? Que seja inspiração aí pra vocês, fazer uma maquiagem hoje aí, tá? Então, gente, eu vou passar esse, por quê? Porque ele deixa um efeito muito simples e bonito no rosto. Pra mim, ele fica, tipo, assim, um blush com um efeitinho, assim, de iluminador. Ele é um iluminador, mas eu, assim, eu vejo que dá um pigmento também, assim, no rosto, sabe? Fica uma cor bonita. Se você quiser só usar ele, legal. Mas, quem não quer, pode passar o seu blush favorito. Eu vou usar esse aqui um pouquinho, um pouquinho, pra vocês verem, da minha make blush de moranguete. Tá? Eu gostei muito. Ele tem uma cor mais forte, claro, bem forte. Aí, você vem aqui embaixo, ó, passa bem pouquinho, ó. Eu não vou passar muito, porque eu não quero estragar a minha make, tá? Eu quero fazer uma make realmente claríssima, quase nada, sabe? Você tá maquiada, mas não tá maquiada? Eu gosto muito desse efeito, gente. Eu não sei vocês. Eu gosto também de fazer uma maquiagem mais pesada, mas à noite. À noite, se eu for sair pra um restaurante e tal, mas pra usar o dia a dia, eu não gosto, não. Bom, agora eu vou usar a máscara dessa flor, essa da Lirix. Eu não sei se é assim que fala, gente. Ela é toda de cerejinha, né? E eu queria comprar até mais produtos dessa linha aqui, mas eu não acho. Eu queria a base. Eu não acho a base dessa máscara aqui, dessa marca, dessa máscara. Agora eu vou usar o Cílios, tá? Máscara aqui. E eu uso um pouquinho, tá, gente? Eu sei que eu quase não tenho, mas eu não me importo. Eu gosto desse efeito assim, bem... Bem nada. Eu gosto, tá? Quem não gosta, tudo bem. A gente respeita. Mas eu gosto assim. É um dia... Hoje é um dia, assim, normal. Eu quero fazer uma maquiagem básica, mas eu não quero deixar de me maquiar. Gente, as mulheres, muitas mulheres... Eu vou fazer essa pergunta pra você que tá me assistindo. Quando você faz maquiagem? Quando vai sair? Vai pra uma festa? Bom... Eu vou usar esse... Esse... Da Vivar, esse gloss. Gente, eu falei pra vocês que ele tinha um batom. Isso aqui não é batom, não. Isso aqui é um C, é um enfeite, tá? Por que eu vou usar ele? Porque ele dá uma cor nos lábios. Olha só, eu não tô com nada na boca, tá? Vocês vão ver a mágica. É um gloss de criança, tá? Mas eu comprei porque eu fiquei doidinha. Ele reage com a cor do lábio. Ó. No próximo vídeo, eu vou vir falar sobre os batons que eu estou usando no momento, tá? Mas, ó. Uma corzinha de saúde. Vocês estão vendo? Essa é a minha maquiagem, tá? E eu fiz uma pergunta aí pra vocês. Muitas mulheres deixam de fazer maquiagem, né? Fazem maquiagem mais pra sair pra uma festa, um casamento, né? Às vezes nem pro aniversário, né? Só faz assim uma coisinha. Gente, é muito importante a gente se maquiar, a gente se gostar. A gente tirar esse tempo pra nós mesmos, tá? Pra gente poder se olhar no espelho, se cuidar. Não precisa ser uma maquiagem tão elaborada. Como vocês viram aí, vocês vão ver melhor meu rosto. Eu não tô com... Eu não fiz... Eu não fiz... É... Delineado. Eu não fiz contorno. Eu não passei tanto produto no meu rosto. A única coisa que eu passei um pouquinho mais foi aqui, assim, um pouco de base. Porque eu manchei um pouco a pele na hora que eu tingi meu cabelo. Mas, enfim. Mas eu tô com uma maquiagem, se vocês analisarem, bem natural. Tá? Que dá pra ser usada a qualquer momento. Se vocês quiserem também uma festa e ir assim, vocês podem trabalhar e ir pra uma festa. Então, é muito importante, meninas. A gente ter esse momento de cuidados. É... Investir na gente, né? Eu... Eu... Eu sempre falo aqui no canal. Eu sempre gostei de maquiagem. Mas eu lembro muito bem que quando eu comecei, né? A... Eu vou passar um gloss depois, tá, gente? É... Eu não tinha condições de ter os produtos que eu tenho. Eu não... Eu não tinha um canchinho pra mim. Independente da penteadeira, né? Eu tenho uma penteadeira camarim. Mas eu... Eu queria ter o meu cantinho, né? De me maquiar. E eu não tinha. Eu não tinha. E eu... Mas eu... Quando eu abri aquela caixinha de sapato, eu falei, meu Deus. Aqui é o meu cantinho. Aqui é o meu momento. Eu lembro que eu colocava um espelhinho na cômoda. E eu começava a me maquiar ali e tal. Muitas das vezes no banheiro. Às vezes sentada na cama. Mas era o meu momento. Então, mulher. Você que tá me assistindo, tira esse momento pra você se maquiar, se cuidar. Independente se você vai numa festa ou não. Só pra ficar em casa. É... Tem esse momento, tá? É... Eu espero que esse vídeo sirva de inspiração pra todas as pessoas. Todas as mulheres se cuidar. Independente da idade. Independente se vai ficar em casa ou não, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Eu... Cada produto aqui, eu fui bem sincera. Gostei. Esse eu gostei. Esse eu gostei. O pó da Melu. Eu amo o pó da Melu. Eu tenho amado o pó da Melu, tá? Também gostei muito da máscara de cílio da Liriques. Muito bom também. Gostei muito desse blush da Mia Make. Moranguete. Infelizmente, os moranguinhos não ficam, né? Mas todos os produtos aqui que eu usei estão aprovados. Só o sérum da Melu que eu acho que ele é... A hidratação dele é bem suave, média, tá bom? Não é uma alta, tá bom? Só isso mesmo, mas pra fazer uma maquiagem durante o dia é bem legal, tá? Pra quem tem a pele oleosa vai gostar. Quem tem a pele mista, mais ou menos, vai ficar ali, né? Porque tem região do meu rosto que eu preciso mais de hidratação. Mas eu gostei, tá bom? Então é esse. Esse é o vídeo. Fiquem com Deus. Agora eu vou passar um pouquinho desse gloss da Max Love. Já faz um tempo que eu tenho. Vai ficar mais bonita a make. Até o próximo vídeo e vou mostrar pra vocês a make como ficou.